A Lagoa também cai joelho Opa, cai joelho, sim Cidade com cidade Opa, sou preta no mará Eu quero bem, quero bem Meu amor, diga também Quero bem pra te amar Preta no mará Quero bem, quero bem Meu amor, diga também Eu quero bem pra te amar O sonhador que canta bem É você, é um modestino Vai cantar com esse galdino Que chega pra visitar Nesse torno São Paulo E não vou fazer meu festival No som da raiva atual Canta, vou te agradar Eu tô sentindo na pior nova E eu agradeço a quem conhece Do valor, pra quem merece Origem, pra quem manda Ou quando sobe, o outro desce E quando desce, o outro sobe Um é o ouro e outro é cobre Um é areu, outro é mara Aí assim me lembrei de Bob E o caboclo do banheiro E eu pego gato no pandeiro E gosto é de graça e ar Eu sou filho de cajueiro Lá da terra, Lagoa Tô na terra paulistana Vem aqui pra embolar Aí eu tô na terra bacana Que é a terra da garoa São Paulo é terra boa E é lugar de trabalhar Pois aqui não é um enjoa Que é lugar do trabalho Que eu nunca peguei no galho Para não for um beijão Aí eu tô igualmente no rádio Quando ele sai do céu Eu sou um caboclo fiel Mas gosto de incentivar Pois aqui eu tenho talento De uma fera assassina Sou a luta lá na China Do homem mais violento Sou eu a força do vento Marreio das coisas no chão Ruim e invalidão Sou tu é o sonido de Deus Sou o biocadaceiro Da torpa de labial Eu sou piririca e minha mata Que o ser humano se corta E eu sou a madeira torta Que insiste na cascata Eu sou uma cabeça chata Mago amarelo e valente Sou remédio pra doente Levanto quem tá deitado Sou corda de laçagado Pra quem corre em minha frente Eu sou uma foice na roça Que nunca quebrou em corpo Sou eu aquele caboclo Que morava na perota Sou uma foada grossa Que deixa o sorro mais lado Sou presente e sou passado Sou um trinque na floresta Sou pau de bater na testa De quem vim para meu lado Eu sou cheia de temporada Sou rio de correnteza Sou campeão na brigada Sou rei de acerva e correnta Sou pinto na poliseza Sou menino na escola Sou um pássaro na gaiola Cantando aquilo que quer Eu sou igualmente a peleque E vou jogando bola Sou eu as asas do mar Com suas ondas formosas Sou a fonte milagrosa De neva se banhar Uma noite de luar Clareando o meu jardim Sou bom e não sou ruim Sou a caca, sou o dia Sou o meio de atravessia E um braço do mar sem fumo Uma do preto no mará Eu quero bem, quero bem Meu amor, diga também Quero bem pra te amar